Um recado urgente, atenção Genivaldo Campelo, novo presidente do River, você quer fazer uma boa administração? Então, afaste os dois elementos nocivos que a diretoria do senhor Eliseu Aguiar deixou corromper a equipe que caiu verticalmente de produção técnica e financeira. A boa administração do River tem que ser feita, Genivaldo Campelo, através da lisura, da transparência. Mas, para que isso aconteça, os dois nocivos, perniciosos, terão que deixar a diretoria riverina. Senão, o barco afundará antes de chegar a porto seguro. E ai, e oi.